Agora, gente, um homem foi preso suspeito de matar a companheira. Mais um caso de feminicídio. O corpo da vítima foi deixado em frente à casa dela. Segundo a polícia militar, o Ender Felício Rodrigues, de 50 anos, confessou que matou a esposa, Ruth Maria dos Santos, de 38 anos. Horas antes do crime, houve um desentendimento entre o casal. Ele relata que queria sair de casa, porém a vítima não quis deixar ele sair da residência. Foi lá o carro, ele saiu da residência e voltou um pouco mais tarde. Disso, chegou no que aconteceu. O crime aconteceu nesta estrada que liga a MG 170 ao bairro Sol Nascente, onde o casal morava. Depois de deixar o corpo de Ruth em frente à casa, o Ender fugiu por uma estrada vicinal, onde o carro atolou. Ele abandonou o veículo e voltou para o bairro, onde foi preso pouco tempo depois. O crime revoltou os familiares do casal. Segundo eles, havia um histórico de agressões e traições sofridas por Ruth. Ele já traiu ela muitas vezes, muitas vezes. Ela já pegou ele em motel, já pegou ele com mulher na cama dela. Desde quando a gente era criança, ele espancava ela, ele já quebrou o nariz dela. Ele vivia espancando ela, vivia espancando. Quando a gente era pequena, a gente infelizmente corria para a casa dos vizinhos, corria para a casa da minha avó, porque ele não tinha para onde ir. Ainda segundo a PM, o Ender já foi preso suspeito de estupro. Apesar das inúmeras agressões e ameaças, Ruth nunca representou contra o marido. Na hora que nós foi lá para ver ele, dentro da viatura, ele falou assim, eu vou voltar ainda, vou pegar os seis. Eu matei só ela, mas eu queria matar todo mundo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.